E a Anvisa, vejam só, proibiu a venda de produtos à base de fenol e o uso em procedimentos de saúde e estéticos aqui no Brasil. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. A proibição já está valendo e permanecerá vigente até que investigações sobre os riscos do produto sejam concluídas. A Anvisa afirma que a decisão zela pela saúde e integridade física da população, já que não há estudos sobre a eficácia e segurança do fenol em procedimentos. A medida vem depois da morte do empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, no começo deste mês, por um peeling de fenol realizado por uma influenciadora digital. Para saber detalhes sobre o caso e também os detalhes dessa proibição, é só escanear o QR Code que está agora aí na sua tela. E o mundo da tecnologia estava prestes a presenciar uma parceria histórica, mas as negociações entre Apple e Meta para integração de inteligência artificial tiveram outro desfecho. Vamos entender agora os detalhes. As negociações para uma parceria inédita na área de inteligência artificial entre Apple e Meta foram encerradas. A Apple rejeitou a proposta de integrar o Lhama, modelo generativo da Meta, ao Apple Intelligence. A Meta, empresa-mãe do Facebook, era um dos desenvolvedores com quem a Apple estava conversando para melhorar o sistema, oferecendo mais opções diversificadas de inteligência artificial aos usuários. Além da Meta e da OpenAI, a Apple também negociava com o Google Gemini, Anthropic e Perplexity. Essas parcerias permitiriam à dona do iPhone evitar depender de um único fornecedor de inteligência artificial. Analistas acreditam que essa aliança improvável com a Meta poderia ampliar as capacidades inteligentes nos dispositivos da Apple e fortalecer a distribuição da tecnologia da dona do Facebook. E isso redefiniria o cenário da inteligência artificial globalmente. No entanto, segundo informações da Bloomberg, as negociações não progrediram como esperado. A Apple afirmou que as políticas de privacidade da Meta foram um impedimento e que não planeja integrar o Lhama. Por isso, a proposta foi rejeitada. Recentemente, a Apple anunciou uma parceria com a OpenAI para integrar o chat GPT à Siri e no Apple Intelligence, no iOS 18. A empresa mencionou que mais plataformas de inteligência artificial serão adicionadas no futuro, permitindo que os usuários escolham a que melhor funciona para eles. E aí Legenda Adriana Zanotto